Beleza, Machine Plays aqui trazendo mais um videozão pra vocês e dessa vez galera estamos aí no BNG Drive Pra mais um Rampando no Canyon, vocês já tão vendo aí que eu já tô com... O carro tá meio transparente, é mais ou menos né galera, tá só na transparência aí Né, então vamos pro próximo aí ó, esse aqui é uma BMW, né, o Vectra aqui, a Lamborghini Cotech ou Cotec né As portas dela abrem sozinha, um RS200 se eu não me engano, é um da Ford né, de Rally Um Toyota das antigas aí ó, outro Toyota, ó o Supra aí sim né, o conversível sem a parte de cima ali né Olha as rodonas dele aí, um Subaru WRX se eu não me engano, o Ford Torino todo velhão E um Aston Martin Vanquish meio bugado Então deixe seu like, se inscreva no canal se for inscrito, ative o sininho Galera, lembrando eu faço live todos os dias na Steering Craft, é só me seguir lá, beleza? Então vambora, vambora, vambora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, acelerando aí, vamos ver onde é que vai essa bagaça velha Vai, 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 vai Vambora, vambora, vambora Vamos ver aí galera Vai, 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 tem que ser no mínimo 160 e pouco Ih, já era Nossa Já era ó Já era pra BMW BMW aí já foi Vamos pegar o Vectra, vamos ver se ele não tá bugado ali não Eu peguei uma versão do Vectra e Sport A versão dele e Sport aí que tem no jogo ó Vamos ver como é que esse Vectra se sai, versão Sport não tem turbo Vai, Vectra, vai, Fih, acelera Vai, Vectra, acelera Ih, galera Não adianta, galera Não tem, como eu sempre falo, não tem Não tem um rampando no cânion que todos os carros passam, galera Não tem É impossível Vamos lá, vamos fazer aí ó Lamborghini Coltash, ou Coltack, né Coltash Vambora Vambora, vambora Calma Calma, calma, calma Calma, Coltash Não adianta, galera Não adianta, é uma coisa assim que eu não entendo Ó, a Coltash ainda passou Por pouco, por pouco ela passou ainda Mas não tem um rampando no cânion que todos os carros passam No último aí vocês viram que o Veyron O Bugatti Veyron não passou Ele foi o único Se ele tivesse passado, todos teriam passado, né Mas como ele não foi, né Então vamos ver aí Vamos lá, vamos lá, galera Vamos lá pro Ford RS 200 Se eu não me engano É 200 ou 2.000? Eu acho que é 200 Se eu não me engano Esse aqui eu acho que vai Por pouco Por pouco, mas foi, galera Por pouco Ele bateu e foi Por pouco Esse aqui foi por pouco, ó Dois passaram até o momento Vamos ver esse Toyota aí Festival da Toyota, ó Multicarro da Toyota aí Carrinha é da hora É o MR2 esse aqui Esse carro é errado Até hoje A gente é bem difícil de ver esse carro Vai, 140 150 Vai, filho Não vai passar É, galera Se nós for ver assim, né Do jeito ali que for Ele passou, né Vocês viram ele bater Mas foi Foi indo e foi Né Deixem nos comentários aí O que vocês acham Porque eu acho que foi Né É, provável Acredito eu que foi, né Porque ele bateu E foi rolando e foi Vambora Toyota Outro Toyota das antigas aí, ó Esse aqui até eu esqueci O nome dele É o Chaser É o Chaser Tá ali atrás ali Chaser Eu nem sabia que existia esse carro Calma Ó Deu uma rapadinha ali Só na porta Não tem problema Só pegou na porta ali Não tá impedindo de o carro correr Ó Tá normal Que o carro realmente não corre Ó Só foi a porta aí Acho que deu só uma raladinha na frente Mas Coisa Eu vou desligar esse ESC, galera Porque esses carros com ESC ativado Ele sempre atrapalha Ele, tipo, fica meio que cortando a velocidade do carro Vamos ver se o Supra passa Ai, calma Você tá saindo de lado, galera Calma, Supra Ah, o Supra passou capotando Ele sai de lado, galera Se eu não me engano Essa versão É a versão pra drift Se eu não me engano Ele é uma versão de drift Por isso que ele já sai meio de lado Tem turbo Como vocês estão vendo aí Vai precisar pegar mais um carro Talvez um ou dois Lembra que tem que ter aquele bugadão, né, galera Nem sei que fora O que é esse aqui Ele é rosa Eu não sei Não faço a mínima ideia De que carro que é E uns que a gente já sabe o que é, né Mas esse aqui É, não Não tô sabendo realmente O que é Eita Ó Subaru WRX Foi Foi bonito Foi bonito Foi bonito Esse Foi bonito, ó Estragou o eixo Mas ele é 4x4 É pra ser Ele é 4x4 A frente era pra estar acelerando também, hein A frente era pra estar acelerando É, mas eu acho que Se ele tem Não sei, galera Pra mim Esse aqui é 4x4 Se eu não me engano Esse carro Vamos lá pro Ford Torino Das antigas aí, ó Todo enferrujado Todo Né, naquele jeito, né Mas é capaz de passar ali ainda Nossa, galera Poucos carros passaram Não passou muito, não Teve uns ali mesmo Que foi sorte mesmo Seis irãs Bateram, capotaram e foram Foi por sorte mesmo que E... E... Gatou Acho que é a 4ª marcha ali É, Ford Torino Engatou a 4ª marcha Caiu em cima do Do Chaser ainda É, galera Vamos Pegar mais um carro aí Vamos pegar mais um aí, ó Na escolha Vamos ver aqui, galera O que que a gente pode Pegar aí Hum... Como é que é esse... Code name aí, ó Dá o nome ali Code name Aqui, ó Conversão com motorzão pra fora Conversão com motor pra fora Tem várias versões desse carro aqui Achei bonito ele Eita, prela Que barulhada é essa? Você é louro Olha a barulhada desse carro, galera Você é louro Oi, 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 isso Isso ali faz um barulho, fi Isso ali vai ser... Calma Eita, mas Que que foi isso? Nossa Esse aqui já saiu todo de lado Todo de atravessado Saiu... Nossa Ele parece a... Ele tá com a frente da Cotech Cotech, né Olha o motor ali atrás Esse carro tem motor na frente Isso também passou tranquilo, né Passou voado Nossa Nossa O negócio voou Meio que no ar ali É, galera Vamos pro carro de corrida aí Carro da polícia Olha isso Nossa O negócio Se eu estivesse de noite No jogo com isso aqui Galera Eu tô indo na moralzinha Que não dá pra acelerar muito Não dá pra dar uma puxada O supercharger lá na frente Tá como? Foi Olha isso, galera Quando para de acelerar O som chega a bugar, galera O som do jogo chega a bugar Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Poucos carros Não, acho que até bastantinho passou ali Alguns passaram por sorte Ficou um, dois, três aqui Né? É... Quatro Poucos passaram Poucos não Bastante Mas a maioria Mas eu vou ficando por aqui Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Valeu Até o próximo vídeo Falou Can I park right here Fresh from the pit Engine sounds nice With the new V6 And my kicks is clean And I mean when I drive by Watch me leave The party didn't start Till I hit the scene Bros, you know me How I make them scream Strictly business In this game to win it Premises get crossed As I pass my finish It's a